E está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E hoje a gente vai falar sobre como é uma planta de soja de 100 sacos por hectare. A nossa ideia é tentar entender como é que é essa planta, ela padronizada como seria na maior parte da nossa labor, e a gente entender se é difícil chegar nisso, se é fácil, como a gente pode fazer para conseguir chegar nesse resultado. Antes de mais nada, gostaria de deixar um recadinho aí para vocês. Você que está aí do outro lado já pensou em desbravar novos destinos, conhecer novos lugares, e tudo isso com a companheira que aguenta o trângue? E é claro que eu estou falando da nova Nissan Frontier. E sabe o que é melhor? A Nissan está com condições imperdíveis, saindo de R$ 267.690 por até R$ 232.690, com taxa zero. Garanta o melhor da tecnologia japonesa, a picape da Nissan que dá show. Com a exclusiva suspensão traseira Multilink, você vai poder aí atravessar qualquer terreno com o máximo de conforto e o mínimo de impacto. E o design então nem se fala, né? A combinação perfeita entre a força e estilo e a única da categoria com teto solar. Toda essa tecnologia japonesa que te garante uma direção segura para você e toda a sua família com o menor custo de manutenção da categoria, que te traz muito mais tranquilidade e economia. Mas não vacila, hein? Passa na concessionária Nissan mais próxima e garante a nova Nissan Frontier por todas essas condições especiais. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Então, para a gente falar sobre a soja de 100 sacos por hectare, para a gente entender como é que é essa planta, a primeira questão importante é a gente entender o que é a produção por hectare, né? O hectare, para a gente começar, são 10 mil metros quadrados. Então, geralmente é a medida utilizada para a gente definir uma quantidade de área dentro do hábito. Claro que a gente sabe que tem outros, alqueires, alqueirinho, alqueirão, alqueire paulista, alqueire goiano. Tem diversas outras também utilizadas, mas a mais padronizada, creio eu, seja o hectare, né? Então, para a gente fazer e começar a entender tudo isso aí, seria o hectare o que a gente vai utilizar, 10 mil metros quadrados. Quando a gente fala de produção, a produção por hectare, é toda a quantidade de grãos que a gente consegue produzir em um hectare, então em 10 mil metros quadrados. E quando a gente fala isso, a gente, na verdade, está pegando uma média de toda essa área. A gente sabe que geralmente acontece nas regiões da gente ter áreas que vão ter uma possibilidade produtiva maior ou uma possibilidade produtiva menor. uma caixa, ele vai potencializar ou não que a genética, muitas vezes a gente coloca, produza mais ou produza menos. Isso está muito linkado ao tipo de solo, está muito linkado à fertilidade desse solo, se ele é compactado, se não é, se tem uma grande quantidade de pedras, se ele consegue armazenar bastante água e nutrientes para disponibilizar posteriormente para as plantas. Tudo isso acaba estando linkado nessa área que, na maior parte das vezes, é desuniforme. Então começa o nosso primeiro empecilho, vamos dizer assim, que é essa questão de a gente ter áreas desuniformes, o que começa a restringir um pouco o problema para a gente conseguir produzir e ter uma produção, vamos dizer assim, uma média nessa área. Porque o que a gente vai conversar aqui um pouquinho depois é como é que é a planta. Se a gente conseguisse pegar a planta naquela forma, entender como é que é essa planta e trazer ela para a população total que a gente vai colocar nesses 10 mil metros quadrados. Mas, tendo falado isso, entra outras questões que vai entrar na parte de manejo, tanto de pragas quanto doenças, e vai possibilitar que a planta consiga fazer o seu máximo potencial produtivo, fazer o máximo de fotossíntese, captar o máximo de nutrientes do solo com a fertilidade, no caso, tendo corrigida, para que consiga produzir alimentos, entre parênteses, fotoassimilados, para encher esse grão de soja. Até a gente tem algumas imagens aí falando de fonte de dreno, que mais para o final da soja acaba saindo dos nutrientes da própria folha e indo para o enchimento dessas vagens, e depois, no caso, entrando na senescência dessas folhas. E a gente tem o grão lá, que é onde é que está armazenado toda essa energia vital, vamos dizer assim, da planta. Então, tem todas as questões de a gente possibilitar que a planta produza o máximo de fotoassimilados. Com isso, você ter a quantidade máxima de área fotossintética, então, de folhas, fazendo fotossíntese. Além disso, também, a questão das pragas, então, quando menos pragas você tiver, menor vai ser o consumo ou o estresse da planta, ou até uma perda de área foliar, que nem a questão das próprias lagartas, né? Ou até mesmo, trazendo para o FEDFED, um dano direto na vagem, que é a questão dos próprios FEDFED, por exemplo, para o cervejo, que muitas vezes inviabiliza uma vagem, ou inviabiliza um grão que seja, diminui o peso desse grão. Então, tem todas essas variáveis que a gente tem que pensar, pra gente conseguir entender tudo que depende pra gente chegar nisso. Mas, como a gente quer entender qual que é a conta pra gente fazer, entender qual que é essa planta média de produção de 100 sacos por hectare, a gente tem que voltar à premissa dos 10 mil metros quadrados que é um hectare. Quando a gente tem 10 mil metros quadrados e 100 sacos de soja sendo produzidos nesses 10 mil metros quadrados, o que isso quer dizer? Se a gente pegar e fazer, pode ser uma regra em três, uma divisão, né? Se tu tem 100 sacos por hectare, isso equivale a 6 mil quilos produzidos de grãos, né? Que, no caso, cada saco seriam 60 quilos. Esses 6 mil quilos produzidos de grão, quando a gente pega e divide pelos 10 mil metros quadrados, a gente acaba tendo o peso, então, por metro quadrado, a necessidade produtiva dessas plantas por metro quadrado, de 600 gramas por metro quadrado. Então, a gente já tem um ponto de saída. A gente precisa produzir 600 gramas de grãos em um metro quadrado. E agora a gente começa a entender um pouco mais uma das coisas importantes, que é a distribuição de plantas, né? A gente fala muito de população, quando de população eu vou colocar, mais, menos, mas a gente esquece muito da distribuição, né? Quanto melhor for a distribuição espacial que a gente consegue colocar essas plantas por hectare, melhor vai ser o potencial fotossintético, vamos dizer, dessa planta, né? Porque ela vai ter todas as plantas, de uma forma mais uniforme, vão ter a mesma área para se desenvolver, diminuindo a competição, e tu conseguindo plantas mais uniformes nessa área, né? Então, é importante a gente observar isso. Lembrando, a gente tem 600 gramas para produzir em um metro quadrado. Quando a gente trabalha com populações, e daí a gente pode pegar um exemplo, de 300 mil plantas por hectare. Essas 300 mil plantas por hectare é o que equivale a 30 plantas por metro quadrado. Então, a gente sabe que em um metro quadrado a gente precisa produzir 600 gramas, e a gente tem 30 plantas disponíveis ali. E daí a gente começa a entrar em alguns fatores de rendimento, né? Que a gente tem dessa soja. Um deles, que é muito importante a gente saber, primeiro é o número de plantas, né? Que a gente vai ter nesse metro quadrado, que a gente já definiu que é 30 plantas. Outra questão importante, que daí a gente vai conseguir observar a planta de soja que produz 100 sacos de soja por hectare, é quantos gramas cada planta vai precisar produzir. E fazendo essa conta, então, pegando esses 600 gramas e dividindo por 30 plantas, a gente tem um montante aí de 20 gramas de produção de soja, então, de grãos de soja, né? Por planta. Então, nós temos a necessidade de produzir 20 gramas de soja, de grãos, né? No caso, por planta, pra conseguir atingir esses 600 gramas por metro quadrado, pra daí atingir os 100 sacos por hectare, ou 6 mil quilos aí por hectare. Pra gente entender quantos grãos essa planta tem que produzir, ou quantas vagens tem que produzir, que a gente sabe que depende muito e varia muito conforme as variedades que são disponíveis no mercado. Mas, pensando de uma forma média, com essa população, 300 mil plantas por metro quadrado, por hectare, desculpa, a gente tem uma necessidade, então, de saber o que mais? Ah, quantas vagens ela vai produzir, que é uma questão da gente ter uma visualização um pouco melhor no campo e tentar entender. E além de quantas vagens, a gente também precisa saber qual que é o peso de mil grãos. Por quê? A gente tem 20 gramas por planta. Mas quantos grãos equivalem esses 20 gramas, né? Então, pegando um peso médio aí, a gente pode utilizar de 160 gramas. E fazendo uma regra de três simples, né? Então, a gente tem 160 gramas pra mil grãos, né? Então, seria o peso de mil grãos. Se a gente ter 20 gramas por planta, quantos grãos isso representa, né? E a gente chega, no montante geral, de 125 grãos aí, pra conseguir atingir esses 20 gramas por planta. Então, a gente já sabe que, pra chegar em 100 sacos de soja por hectare, cada planta tem que produzir 125 grãos com 20 gramas, né? No caso, totalizando 20 gramas, esses 125 grãos. Quando a gente vai pensar em vagens, a gente sabe que depende muito, sim, da cultivar, né? Que a gente vai ter, da variedade. E esse cultivar, geralmente, ele vai ter vagens de um grão, vai ter vagens de dois, três, quatro, algumas até cinco grãos aí por vagem. Pra gente conseguir fazer essa conta, mais ou menos uma média que a gente tem, creio que a gente pode trabalhar com 2.5 grãos por vagem, né? Ativo. Esses 2.5 grãos aí, por vagem, fazem a gente começar a entender quantas vagens seriam necessárias, dentro de uma planta, pra gente conseguir chegar, então, nesses 100 sacos por hectare. Se a gente vai pegar 125 grãos, então, que a gente sabe que tem a necessidade da planta ter, e dividir por 2.5 grãos por vagem, a gente chega a um total de 50 vagens. Então, tá aí já uma definição de como é a planta de soja pra atingir 100 sacos por hectare. Se a gente ter plantas com 50 vagens, né, com 2.5 grãos por vagem, e com um PMG aí de 160 gramas, em uma população de 300 mil plantas por hectare, a gente consegue atingir 100 sacos por hectare. Mas daí tu vai falar, ô Cassiano, mas aqui a gente não trabalha com tanta planta, como é que eu vou saber isso se for outra? A dinâmica é a mesma. Vamos pegar outras regiões que trabalhem com uma população mais baixa, bem mais baixa, né, vamos trazer 200 mil plantas por hectare. Se a gente vai trabalhar com 200 mil plantas por hectare, a gente tem uma necessidade, uma necessidade, não, a gente tem 20 plantas por metro quadrado. Lembrando, pegando 200 mil plantas, dividindo por 10 mil, né, que tu vai saber quantas plantas tu vai ter aí por metro quadrado. Essas 20 plantas precisam produzir os mesmos 600 gramas por metro quadrado de grãos. Então, pra gente, fazendo essa conta, dividindo aí os 600 gramas por 20 plantas, a gente tem 30 gramas por planta. Então, produção de 30 gramas aí de soja por planta de soja. Se a gente pegar o mesmo PMS que a gente pegou de exemplo anteriormente, que seria os 160 gramas, a gente tem uma necessidade aí de produção de 187,5 grãos por planta. Então, tu vê que a necessidade, a quantidade de grãos ali acaba aumentando. Essas 160 gramas também é bem variável. A gente tá usando uma média quase mais baixa. A gente sabe que tem materiais que chegam a 200 gramas, ou mais de 200 gramas de PMG, né? Mas a ideia é a gente fazer essa didática pra tentar entender como funciona e também saber fazer a conta aí pra gente conseguir entender melhor. Então, a gente tem 187,5 grãos por planta necessário pra fechar os 100 sacos por hectare. Com grãos aí, né? Um peso, um PMG, de 160 gramas. Com isso, se a gente pegar essa mesma média de vagem, de 2,5 grãos por vagem, a gente chega a um montante de 75 vagens por pé de soja. Se a gente ter 75 vagens, né? De 2,5 grãos por vagem, tu tem essa planta, no caso, essas 35 vagens com 2,5 grãos de média, claro, né? Por vagem. Em 20 plantas, em um metro quadrado, tu vai produzir os 600 gramas que, multiplicado isso por 10 mil, no caso, a gente vai chegar aos 6 mil quilos produzidos. Então, tu vê que, e tu vê no campo, plantas com um potencial muito maior. Mas entra nessa questão da desuniformidade, que muitas vezes a gente observa também. Então, entra, no geral, uma necessidade, um potencial de uma produção uniforme em todo esse hectare. Então, entra a parte de manejo muito forte que a gente precisa buscar. Claro que entra também a parte de clima, chuva, fertilidade, manejo. Como a gente vai fazer tudo isso? Mas tu vê que essa soja de 100 sacos por hectare, ela não é muito fora de padrão que a gente observa já no campo. A maior dificuldade que a gente tem é conseguir que todas as plantas que estão ali dispostas consigam produzir isso. A gente vê que não é um arbusto gigantesco com 200 vagens aí que vai produzir, mas sim plantas médias que 50, 60, 70, 80 vagens, a gente já vai conseguir atingir esse potencial. Então, esse eu acho que é o recado principal que a gente quer deixar. A padronização da sua lavoura, a gente tentar ter ela o mais uniforme possível, vai possibilitar com que a gente tenha cada vez produções maiores. E além dessas produções maiores, uma estabilidade dessa produção. Então, entre todo na parte de manejo que a gente sempre comenta, solo, a parte de manejo de culturas, manejo de doenças, manejo de pragas, esse complexo geral que é o agro. E gostaria de convidar você a ouvir nossos outros episódios aí do Agro Depende, também ouvir nossos episódios especiais, que é o Prosa com o Autor, que é o No Meu Tempo Era Tudo Mato, nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Tchau!